As medidas anunciadas pelo governo federal para conter a alta dos combustíveis não convenceu os caminhoneiros, categoria mais atingida pelos frequentes reajustes de preços. Em nota, a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Brava, criticou o governo e afirmou, abre aspas, se tenta resolver um problema complexo com uma solução tabajara, fecha aspas. O termo irônico diz respeito a uma alternativa improvisada para algo que tem afetado fortemente não apenas o bolso, mas as relações do Planalto com uma categoria forte o bastante para paralisar o país e que foi essencial para a eleição do atual presidente. Bolsonaro anunciou que pretende zerar a alíquota de ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha até o fim do ano. Wallace Landin, presidente da Brava e conhecido como Chorão, afirmou que retirar ICMS dos combustíveis, uma alíquota que não gera receita para a União, é como tomar dinheiro do vizinho para pagar uma conta da própria casa. Landin também argumentou que a isenção de PIS, CONFINS e da CID não terá o impacto necessário na redução dos preços, já que a tarifa representa apenas 6% na composição do preço do diesel. Para finalizar, o líder da Brava arriscou a previsão de que pode faltar o produto nos postos novamente caso não haja aumento nos preços, pois o valor praticado pela Petrobras já está defasado em relação ao mercado internacional. Na visão de Landin, este é um cenário indicativo de que a medida anunciada por Bolsonaro não resolve nada, pois em breve a estatal brasileira terá que reajustar os preços, e aí o valor vai continuar subindo nas bombas. Se este for o caso, Chorão ameaçou o governo e afirmou que o país irá parar. Para finalizar, o governo e afirmou que o país irá parar.